Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Pouco Tido Gamer Bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer pra vocês um mod aí no canal, beleza? Que é um mod realmente surpreendente, pelo que vocês estão vendo aí de fundo, tá bom? Eu tô gravando essa gameplay aí por cima, porque eu tava precisando, beleza? Bom, no caso esse mod aí é o RPG Craft, tá bom? Ele vai ser um mod aí que vai ter uma textura e o mod .js é só você baixar, ok? Todos os créditos do criador desse maravilhoso mod vão estar na descrição E como vocês podem já estar percebendo aí, no caso é um mod RPG Ele vai ter no caso aqui 3 classes de personagens, vamos dizer assim, tá bom? Eu não gosto muito de RPG, eu devo estar errado com certeza Mas aqui no caso vai ser o Mago, o Knight, que eu esqueci o que é agora, me desculpem mesmo E o Ninja E no caso, quando você quiser pegar esses itens aí Cada um vai vir com uma espada, uma arma assim diferente, beleza? O comando pra vocês pegarem esses itens aí, no caso, vão ser Esses aí que vocês estão vendo na tela E pra cada classe, assim, no caso, você colocar o comando, tipo O... Desculpe aí, eu engasguei aqui Esse kit aí, que no caso, o cara tá com a espada Ninja aí É só você dar a barra Ninja O primeiro lá é o barra Knight E o último vai ser o barra Mage Mage, Mago, não sei, é Mago, tá bom, galera? E no caso aí, se você quiser tá... Tipo, não dá pra você tá pegando tudo Essas armas e espadas de uma vez só Se você quiser pegar, tipo, peguei essa espada de Ninja aqui Você vai ficar com o encantamento dele Qualquer mundo que você entrar, você vai ficar meio que com o encantamento dele, assim E com essa espada Obviamente, ela não é um item Que dá pra você liopar Ela só vai ficar na sua mão Se você tiver espaço vazio no seu inventário No caso, esse inventário que você fica aí por fora mesmo A espada vai aparecer, beleza? Se você não quiser isso daí Você vai ter que sair do mundo Fechar seu Block Launcher Na hora que você voltar, vai tá normal Então, se você quiser testar todos os... No caso, as classes de magos, etc De magos, né? As classes dos personagens Basta você tá saindo do mundo, beleza? Não é tão trabalhoso assim Mas é meio chatinho Então, a coisa disso Nique do Mod Eu tô pra você na descrição É um mod surpreendente, é mesmo Porque... Acho que eu não vi nenhum mod Pro Minecraft Pocket Edition ainda Com essa textura 3D aí Que realmente tá muito bonita, beleza? E cada arma, no caso, tem um... Cada arma Cada espada Entre as coisas assim Vai ter um poder diferente Então, é uma coisa super bacana aí Não só pela textura Apesar que a textura é a coisa que mais me chamou a atenção Por isso que eu tô trazendo pra vocês Mas sempre pelos poderes, etc, beleza? Então, basicamente isso daí mesmo Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilhe os bonitos Realmente espero que vocês compartilhem esse vídeo, beleza? Porque é um mod bem legal Então, basicamente isso daí mesmo Rumo aos 17k A gente consegue Então é isso daí mesmo Falou!